Oi gente, hoje eu vim dar uma dica pra vocês, uma dica com abacate. Geralmente a gente usa só meio abacate, né? Parece incrível, mas é assim mesmo. Você usa metade pra fazer uma vitamina ou pra comer amassadinho e a outra metade vai pra geladeira e acaba estragando, né? Pois é. Eu vou cortar o abacate, vou mostrar pra vocês, porque eu vou usar só meio. Eu vou fazer uma vitamina e todo mundo sabe que meio abacate rende bastante, né? Olha que bonito. Bom, eu vou usar metade, eu vou comer amassadinho agora com açúcar e a outra metade eu vou fazer o quê? Eu vou congelar, isso mesmo. Eu vou tirar essa polpa, vou colocar aqui nesse recipiente com tampa, olha, vou colocar todinha aqui. Deixa eu arrumar direitinho pra caber, né? Olha só. Vou colocar ele todo aqui, vou tampar e vou levar pro freezer e vou guardar lá. Quanto tempo ele dura no freezer? Três meses no máximo, tá? Eu vou tampar, vou levar pro freezer, você só vai poder usar ele pra fazer vitamina. Vou levar pro freezer, eu já tenho outro lá, vou pegar e vou fazer uma vitamina pra vocês verem. Eu vou deixar ele aqui fora da geladeira um pouquinho, uma meia horinha só pra estar usando, é só pra não forçar o liquidificador, mas não pode descongelar totalmente, tá? Precisa usar ele congelado, se descongelar não vai prestar, aí não fica bom, tá bom? Deixei meia horinha fora da geladeira, vocês podem ver que ele tá congelado ainda, ó. Tá vendo? Só deixei um pouquinho aqui pra dar uma ajudada pra não forçar o liquidificador e eu vou fazer uma vitamina com esse abacate. Então não é uma receita, é mais uma dica, mas eu vou dizer pra vocês o que que eu vou colocar na vitamina, tá bom? Um copo do liquidificador, eu vou colocar o leite primeiro. Meio abacate, uns 500ml de leite. O abacate, ele me dá bastante cremosidade. Ó, vou colocar o abacate, eu vou colocar o açúcar e eu vou colocar também flocos de cereais. Aquele da marca famosa é flocos de três cereais, tá? Que dá bastante energia. Então eu vou colocar umas duas colheres. Fica muito gostoso, meu marido gosta bastante. Vou fazer essa vitamina pra ele. Então eu já vou colocar. Bom, vou bater e já vou mostrar pra vocês. É legal deixar bater um ou dois minutinhos pra que o floco de cereais desmanche bem, tá? Vai ficar bem cremoso, mais cremoso do que ficaria só com o abacate. Olha só que delícia. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa dica. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Beijos e até a próxima.